Olá a todas e a todos. O processo judicial, batizado como influencer, não provocou só um terremoto político. Está a pôr debaixo de fogo a investigação criminal. E algumas das críticas mais duras vêm mesmo do interior da instituição. Há já quem esteja a surfar a onda e põe em causa a autonomia do Ministério Público e até quem acusa, mas tratura dirigida por Lucília Gago, de ter feito um golpe de Estado. Casos de Vital Moreira e Miguel Sousa Tavares. A Procuradora-Geral da República veio nos últimos dias dizer que não se sente responsável por nenhuma crise política e que o Ministério Público investiga o que deve ser investigado perante a notícia da prática de factos. O que não está a funcionar e deve mudar na forma como atuam os procuradores. É o tema hoje em debate na edição do Em Nome da Lei. Obrigada por estarem connosco. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para esta edição o Procurador Jubilado António Cluny, ex-membro nacional do Eurojust, da Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal. Foi vários anos Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Rui Pereira foi advogado, professor universitário, Ministro da Administração Interna, juiz do Tribunal Constitucional, participou na revisão dos Código Penal e Processo Penal de 1995. E João Paulo Dias, investigador do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, é sociólogo especializado em Sociologia do Direito, é membro do Observatório Permanente da Justiça, onde tem participado na realização de vários estudos sobre o Ministério Público, fez de resto a sua tese de doutoramento sobre o Ministério Público. Que sejam bem-vindos. Em que medida é que este processo judicial que levou à admissão do Primeiro-Ministro nos deve levar a repensar o funcionamento do Ministério Público? Porque várias coisas correram mal, lapsos na investigação que são reveladores de alguma falta de cuidado, detenção de arguidos para interrogatório, sendo que em relação a um deles, o juiz considerou não haver indícios da prática de qualquer crime, e essa pessoa esteve detida durante seis dias, uma promoção de medidas de coação que claramente estava mal calibrada com os frágeis indícios da prática dos crimes mais graves que constavam do despacho de indiciação, e uma investigação alavancada apenas em escutas telefónicas. Rui Pereira, na sua leitura dos acontecimentos, este processo que desencadeou a queda do Governo é revelador de que há coisas a mudar no Ministério Público? Bem, vamos lá ver. Há questões muito diferentes em relação a este processo. Uma que tem sido muito debatida, mas que tem uma importância relativamente menor, é a questão do comunicado. Porque o comunicado não é propriamente a investigação, e menos ainda o inquérito. O comunicado é o comunicado. E tem sido muito debatida a oportunidade do último parágrafo. O tal parágrafo que, alegadamente, foi acrescentado pela Sra. Procuradora-Geral da República. Fala do Primeiro-Ministro. Tal qual. Para encurtar caminho, devo dizer que discordo do último parágrafo. E vou explicar muito rapidamente porquê. O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de serem prestados esclarecimentos públicos em defesa de suspeitos, para defender o bom nome das pessoas, ou então para defender a paz pública e pessoas e bens, e para restabelecer a verdade, sem prejuízo da investigação. Ora bem, um suspeito não é erguido, não é sujeito do processo penal. E, na minha perspectiva, um comunicado só deve identificar um suspeito, na medida em que o suspeito, por exemplo, esteja em fuga, ou em que o suspeito não possa vir a ser constituído do erguido. E não acha que é válido o argumento de que se esta informação não constasse do comunicado, a Procuradoria podia vir a ser acusada de estar a ocultar suspeitas em relação ao Primeiro-Ministro? O comunicado devia ser objetivo e factual. Na minha perspectiva, salvo o devido respeito, o comunicado devia dizer que buscas foram levadas a cabo, que pessoas foram detidas, quem foi constituído o erguido, que crimes estavam em causa. E mais nada. A identificação de um suspeito, no contexto desse comunicado, na minha opinião, não faz sentido. Claro, isto deixa de parte a questão de saber qual é o foro competente, em relação à qual tenho as maiores dúvidas. Também que seja o supremo, o foro competente. Porque existe, na realidade, uma lei que foi alterada em 2021, que é a Lei da Responsabilidade dos Titulares de Cargos Políticos, que atribui a competência para o julgamento do Primeiro-Ministro à relação, ao Tribunal da Relação de Lisboa. Por razões que eu nem sequer compreendo. Eu discordo o mais possível dessa norma, devo dizer. Porque penso que o regime do Código de Processo Penal é mais equilibrado. Atribui competência para o julgamento do Presidente, do Presidente da Assembleia e do Primeiro-Ministro, ao Supremo. E isso faz todo sentido. Mas a norma posterior, para além de ser posterior, e, portanto, ser a norma repugatória em princípio, é a norma especial. Porque diz apenas respeito ao Primeiro-Ministro. E não tem cabimento aqui falar na lei mais favorável. Porque esta não é uma lei para dar mais ou menos garantias ao arguido. É uma lei destinada a salvaguardar a separação de poderes. É uma lei processual de competência e, portanto, em princípio de aplicação imediata. Mas esqueçamos essa questão. Em relação à investigação, nós temos de salvaguardar a autonomia do Ministério Público. E, portanto, o facto de o juiz de instrução não atender, enfim, à promoção do Ministério Público, aplicando prisão preventiva a alguns arguidos, e não considerando haver indícios, pelo menos indícios fortes, em relação a uma série de crimes, não é a última palavra em relação a este processo. Eu recordo que a intervenção do juiz no nosso modelo é uma intervenção, por assim dizer, tópica, porque o senhor do inquérito é o Ministério Público. E é o Ministério Público que, no termo do inquérito, na acusação, vai delimitar o seu objeto. Questão diferente é de saber se essa acusação depois se sustenta numa eventual fase de instrução que pode ser requerida ou no julgamento. Mas isso é outra questão. E, portanto, eu acho prematuro, apesar de tudo, estar a fazer críticas em relação a uma investigação que está em curso, a um inquérito que está em curso. Mas, ó Soutor, é prematuro criticar ou pôr em causa o facto de ter havido seis pessoas que foram detidas para interrogatório, sendo que uma delas até saiu do interrogatório sem indiciação de qualquer crime? Ora bem, nós podemos falar sem conhecer o processo, eu não conheço o processo, mas eu devo dizer que, como a generalidade das pessoas, fiquei também muito surpreendido quando se disse que um presidente de Câmara estava indiciado por, aparentemente, crimes de corrupção, por ter sido dada uma verba de 5 mil euros para um festival de música étnica. E 100 euros para um clube de sepó. Ou ter sido dada uma verba puramente simbólica para apoiar o futebol juvenil. Mas eu não conheço o processo e, portanto, estou a focar o que têm dito as notícias dos jornais. O que eu acho que este processo e qualquer outro traz à colação, e é muito importante, e os artigos escritos por distintos magistrados do Ministério Público, como o aqui presente doutor Coloni e uma procuradora-geral adjunta, que também escreveu há pouco tempo sobre isso, trazem à colação, é a necessidade de realmente respeitar e levar a sério o Estatuto Constitucional do Ministério Público. E em que é que não foi levado a sério? Ora bem, o Estatuto Constitucional do Ministério Público referido numa frase muito simples é o seguinte, o Ministério Público é uma magistratura autónoma, hierarquizada e destinada a executar, a co-executar a política criminal definida pelos órgãos de soberania. A grande importância do Ministério Público abstraindo-o do papel em direito da família, em relação aos direitos dos trabalhadores, é ser titular da ação penal. Não há processos que não sejam instaurados pelo Ministério Público. embora não seja o Ministério Público a punir. Ora bem, esta importância do Ministério Público leva a que a questão da hierarquia que não subjuga a autonomia, quer a autonomia externa, quer a autonomia técnica de cada magistrado, tenha de ser levada muito a sério. Ora, porquê? Repare, porque nos tribunais há um sistema de recursos. Os tribunais são independentes exteriormente e internamente, uns dos outros. Mas há recursos. Não há um sistema de recursos no Ministério Público. E, portanto, tem de haver orientações, não é interferência em decisões concretas, relativamente à autonomia técnica, isto, sem esquecer, cada magistrado pode reduzir a objeção de consciência jurídica, se chegar a esse ponto, mas tem de haver instruções genéricas. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples. Aqui há uns anos ouvi dizer que o Ministério Público em Lisboa e em Sintra tinha orientações divergentes e opostas acerca do reconhecimento de títulos de condução emitidos pela Guiné. Ora, isso é inadmissível. Não há dois Ministérios Públicos. Há um. Não pode haver um Ministério Público em Lisboa que entende que os títulos de condução emitidos pela Guiné são válidos e um, por exemplo, em Sintra que entende que não. Isso não tem nada a ver com a liberdade. tem a ver com a necessidade de um Ministério Público ter uma orientação uniforme. Claro, cada magistrado tem a sua autonomia técnica. Repito, no caso de estar em causa alguma coisa verdadeiramente importante pode reduzir a objeção de consciência jurídica, mas não podemos ter um Ministério Público e é um bocadinho para aí que se tem caminhado em que cada magistrado realmente toma as suas decisões independentemente de uma orientação de corpo. Aliás, tem-se caminhado de várias maneiras. Por exemplo, uma que eu acho muito discutível e não tem nada a ver com este processo e já achava antes foi a compressão da carreira. Nós temos uma carreira pluricategorial com duas categorias Procurador-Geral Adjunto e Procurador da República. Até foi comprimida antes havia três. Havia os Procuradores Adjuntos que sucederam aos antigos delegados do Ministério Público ou do Procurador-Geral da República. Ora, uma estrutura hierarquizada com duas categorias é muito difícil de conceber porque resulta de nomeações. Mas neste caso temos aqui Procuradores do TSEAP que têm um superior hierárquico que é o diretor do TSEAP. Eu só quero lembrar que no processo de tanques houve a dada altura uma intervenção do diretor do TSEAP para que os procuradores que estavam a investigar o processo não convocassem para depor o Presidente da República e o Primeiro-Ministro por considerado diretor do TSEAP que essa diligência seria inútil e essa diretiva foi muito criticada deu objeto penso eu até um recurso para o Tribunal Administrativo e houve um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República no sentido de que essa orientação estava conforme à lei foi isso foi uma orientação desse género que faltou neste caso? Bem vamos lá ver o TSEAP depende diretamente até do Procurador-Geral da República diretamente e de facto eu continuo a dizer que o Ministério Público é hierarquia e autonomia mas recordo isso enfim vai ser certamente referido com mais conhecimento de causa pelo Dr. Croni que a última alteração ao estatuto pelos vistos até vai no sentido de diluir a ideia de hierarquia porque a remissão para o Código de Processo Penal pelos vistos circunscreve a possibilidade de uma reclamação hierárquica no fim do inquérito que é uma alternativa ao requerimento para a abertura da instrução isto é a reclamação hierárquica que pode ser apresentada 20 dias depois de ter passado o prazo de 30 dias para a abertura da instrução ou seja neste momento realmente eu creio que a instituição Ministério Público é uma instituição que vale menos do que a soma aritmética dos seus membros isto é é um corpo que não tem uma orientação que se veja no exercício da ação penal e da investigação criminal e é isso que está em falta porque repare eu por exemplo recordo-me de há muitos anos ter participado pela primeira vez num congresso do sindicato dos magistrados do Ministério Público a convite do doutor Colunio e fui falar justamente na altura escrevi um pequeno artigo sobre o assunto em autonomia e hierarquia a minha perspectiva é que enfim espero não estar a ser pessimista em razão da idade nós a partir de certa idade confundimos a nossa ruína com a ruína do mundo mas a minha ideia é de que a instituição do Ministério Público tem definhado uma instituição que tinha excelentes magistrados mas que tem definhado não tem progredido como instituição e como instituição tem desafios muito grandes por exemplo a criminalidade económica e financeira é um desafio gigantesco a que não se tem conseguido responder por causa da cisma com os megaprocessos que englobam despachos de acusação e despachos de pronúncia com milhares de páginas que afogam qualquer observador desprevenido mas agora já não há desculpa na lei para que isso aconteça nunca houve porque pode haver separação pode haver separação e deve haver realmente na minha perspectiva um processo deve equivaler a um pedaço significante de realidade se nós quisermos por exemplo num processo de corrupção apanhar tudo podemos instaurar um só processo de crime em Portugal e portanto como todos os casos graves estão relacionados o prazo do processo será 100 anos e nós descobrimos tudo eventualmente isso não faz sentido António António Cluny escreveu e fez e tem feito já vários depoimentos na sequência deste caso admitindo que o Ministério Público deve aprender com os seus próprios erros e que há processos que devem alterar práticas que erros foram cometidos neste caso e na sua leitura que lições é que é preciso tirar dos erros que foram cometidos processos em concreto mas posso dizer que em primeiro lugar o Ministério Público deve aprender com os erros e com os sucessos e que esses erros e esses sucessos devem ser partilhados por todos para que o Ministério Público tenha um desempenho globalmente mais eficiente e mais e mais de acordo com as necessidades que o país exige dele é verdade que há um conjunto de processos onde o Ministério Público teve problemas o Sr. Professor acabou de falar da questão dos megaprocessos eu acho que os megaprocessos também estaria um pouco nas mãos neste momento do legislador dada a divergência que há sobre a interpretação da norma que uns dizem que exige o megaprocessos outros dizem que não é tão necessário e de facto a norma não é suficientemente clara mas mesmo que fosse a verdade é que nunca há nenhuma norma suficientemente clara é conforme há umas mais claras que outras mas a verdade é que também temos que exigir em meu entender ao poder político que tenha a capacidade de estar presente e atuante perante situações desta natureza e essas situações como por exemplo dos megaprocessos podia já ter sido clarificado uma vez por todas a questão e acabava-se o problema há quanto tempo é que nós andamos a cismar como diz o Sr. Professor nos megaprocessos há bastante tempo e no entanto não vimos ainda nenhuma iniciativa nem do governo nem da Assembleia da República para resolver o problema e nesse aspecto como noutros como? ou do próprio Ministério Público ou do próprio Ministério Público no sentido de suscitar ao governo ou suscitar à Assembleia da República ou no âmbito do processo é importante mas é importante que estas questões também se coloquem assim nós temos problemas que parece que gostamos de ter gostamos de ter problemas se calhar são boas desculpas não sei não vejo isso nessas perspectivas mais ou menos escondidas eu vejo é que de facto há situações que não se entendem porque é que não estão resolvidas e portanto e deveriam estar e isso que eu tenho vindo a dizer e o Ministério Público na sua lógica interna tem obviamente que aprender com os erros que faz e com os sucessos que tem mas então vamos vamos aos lições que é preciso aprender neste caso não se pode falar ainda de sucesso nem de insucesso porque a precisão ainda irá no adro agora há aqui já muitos sinais de que as coisas não são perfeitas neste processo eu não lhe posso estar a falar deste processo repito o que eu lhe posso dizer é que para situações desta natureza nós devemos saber o que é que é preciso fazer e porque é que eu entendo que o Ministério Público tem que para além da norma que está da conjunção de normas do Estatuto do Ministério Público e do Código de Processo Penal tem que ter outra possibilidade de acompanhamento é porque no Ministério Público não existe só a necessidade de verificar se o direito está a ser bem aplicado naquele caso ou não existe também a necessidade de verificar se a estratégia processual que é diferente propriamente da aplicação do direito está a ser correta ou está a ser incorreta isto é é uma área de discricionariedade muito grande e que deve exigir das pessoas com mais experiência alguma orientação porque eu fazer uma busca agora fazer uma detenção depois tudo isto pode ter implicações complicadas no desenvolvimento do processo e podem ser todas legais as medidas que eu tomo mas essas medidas legais que eu tomo se as inverter a ordem lógica ou a ordem operacional podem causar graves problemas e por isso por exemplo na magistratura italiana que chegou a ser o Ministério Público mais independente que havia na Europa foi criada uma lei da organização das procuradorias em que se diz que designadamente determinado tipo de buscas e determinado tipo de mandato de extensão o Ministério Público só os pode requerer ao juiz depois o Ministério Público que tem claro o processo depois do Superior Hierárquico der ou não o seu assentimento isto naquela lógica que duas cabeças pensam melhor que uma e que o Superior Hierárquico em princípio é uma pessoa mais experiente e não é o problema da legalidade da medida é o problema de saber se naquela altura convém se naquela altura não convém a acumulação de experiência por parte dos magistrados mais experientes é importante para ajudar os magistrados que estão num plano hierárquico inferior a não arcarem sozinhos eles com toda a responsabilidade de todos os processos porque nós temos hoje é um sistema que em meu entender põe nos magistrados que são titulados dos processos mas que não são não pertencem à hierarquia ainda põe-lhes toda a responsabilidade em cima entretanto temos um conjunto enorme de postos de hierarquia que quase se limitam a gerir a intendência do Ministério Público E essas pessoas no caso do insucesso do processo depois são penalizadas são avaliadas disciplinarmente e penalizadas o órgão disciplinar é o Conselho Superior da Administratura É preciso que um erro se constitua uma falta grave uma falta e nem sempre um erro um erro na perspectiva na apreciação de uma determinada conduta é necessariamente uma falta eu se disser vou fazer uma busca agora e não vou não vou fazê-la amanhã isto é uma perspetiva que eu tive correu bem correu mal mas não posso transformar isso numa falta disciplinar pode ser é o objeto da avaliação claro isso da avaliação para efeitos de classificação mas isso depois tem depois já vou perguntar isso ao João Paulo Dias tem reflexo essa qualidade dos procuradores depois tem reflexo na avaliação deixa-me dizer sim deixa-me dizer acho que é importante porque o nosso sistema nesse aspecto eu penso que é bastante bom porque entrega um órgão diferente a classificação e a parte disciplinar que é o Conselho Superior do Ministério Público e separando a hierarquia tem o poder de dirigir e tem o poder de dirigir e tem a obrigação de dirigir e de assumir responsabilidades com quem com os magistrados que estão encargados do processo a disciplina e as classificações dependem do atual e isso é muito positivo porque não permite guerras internas utilização de poder de hierarquia claro retaliações retaliações ó sr. doutor há no atual Ministério Público se bem eu entendo um problema de calibragem no fundo entre a autonomia interna de cada procurador e a subordinação hierárquica mas pergunto por culpa de quem da hierarquia que não usa dos seus poderes ou por parte dos procuradores que acham que não têm de responder perante ninguém isto não tem que ser necessário é uma questão de culpa tem que ser uma questão de leitura não é isso que eu ia dizer isto não tem que ser necessário uma questão de culpa pode ser simplesmente uma noção de leitura do sistema e as leituras são diferentes em meu entender é bom que quem dirige quem executa ou quem lidera um processo tenha o apoio dos superiores hierárquicos e a corresponsabilização dos superiores hierárquicos há quem entenda que isso pode ser perigoso ora bem nós de facto não temos um ministério não temos muitos ministérios públicos tantos quanto os procuradores temos temos um ministério público e essa unidade do ministério público é a que lhe permite enfrentar questões mais complexas de uma maneira diferente porque a organização do ministério público é mais plástica que a do juiz se não voltávamos ao sistema do juiz de instrução e estava o problema todo resolvido então para isso não precisávamos tantos procuradores portanto essa plasticidade na organização essa plasticidade que se vai refletir na responsabilidade que o ministério público também é uma estrutura responsável ao contrário dos magistrados judiciais são responsáveis é importante é importante e é importante agora que em contrapartida quem intervém nos processos o faça de uma maneira transparente porque é sempre necessário saber quem é quem e quem deu cada instrução por isso que eu defendo que as instruções hierárquicas que são dirigidas que são dirigidas a processos criminais devem constar do processo e devem ser dadas por escrito sei que há quem defenda o contrário e tem e acho que alguns dos motivos que leva a defender o contrário devem ser bem ponderados mas em meu entender eu prefiro o sistema francês onde diz mesmo no código processo penal francês que as instruções dirigidas ao processo por um superior hierárquico devem constar do processo por escrito e devem constar do processo mas o doutor acha que com o novo estatuto dos magistrados do Ministério Público esse novo estatuto acabou por diluir esta subordinação hierárquica embora não seja essa a leitura do parecer do Conselho Consultivo eu sei que a leitura do parecer do Conselho Consultivo é outra sei que o parecer está muito bem feito eu pessoalmente não partilho daquela leitura jurídica cá está mas entendo que era necessário completar essa reforma que foi feita no estatuto do Ministério Público por uma outra reforma no código processo penal porque neste momento a única norma que existe no código processo penal sobre a atividade do magistrado titular do processo é do artigo 278 do código processo penal que se restringe à possibilidade do procurador hierarquicamente superior àquele que é titular do processo mandar reabrir um processo que foi arquivado e mandar fazer diligências ora bem se pode mandar fazer diligências no final quando muitas vezes já são inúteis ou já não tem sentido porque é que não há de poder mandar fazer diligências durante a investigação quando elas podem ser mais úteis e mais oportunas cá está a tal diferença nem só de direito a atuação do Ministério Público vive vive também da capacidade de projetar uma estratégia e de a efetivar de uma maneira útil mas aí não se pode interpretar ao contrário eu acho que tem muita pena mas acho que as normas do artigo 97 número 4 e número 5 interpretação ao contrário é a que o doutor Colomínio está a fazer eu acho que isto é para mim é claro mas não é só para mim agora é preciso saber uma vez que a senhora procuradora-geral da República deu uma diretiva em sentido contrário aquilo que eu estou a dizer e a diretiva em meu entender está em vigor até porque o recurso para o Supremo Tribunal Administrativo não tem efeito dispensivo da diretiva é preciso saber se ela está a ser executada e cumprida exatamente enquanto não houver decisão do Supremo ela existe essa diretiva é no sentido que os poderes da hierarquia ficaram intocáveis com as alterações nesse sentido é importante também perceber não estou a falar neste processo em concreto se efetivamente a hierarquia está a envolver-se nas decisões processuais que estão a ser tomadas porque isso é importante para os cidadãos saber isso Toma esta pergunta para si e faça-nos o favor de lhe dar uma resposta bom o doutor Colonia está a pegar bem nela ou seja a responsabilização da hierarquia tem que existir e se há uma outra possibilidade de interpretação jurídica no código de processo penal ela então tem que ser alterada para voltar ao modelo de responsabilização hierárquica porque numa instituição como o Ministério Público que tem uma autonomia mas tem uma hierarquia não se concebe que haja os peões cá em baixo que são deixados às balas sem responsabilização das hierarquias que estão lá para exercer as suas funções e portanto aí o nível da responsabilização do Ministério Público pode ser questionado mas aí ao dever ser agora pergunto-lhe o seu olhar como observador da realidade o que é que vê o que é que tem constatado e ouvir pelos meios de comunicação naturalmente não tenho conhecimento do processo nem tive acesso a qualquer outro tipo de informação para além dos meios de comunicação é que há três magistrados que são titulares do processo e também aí é discutível porque é que são três é porque é que não há um que coordena e os outros que o adjuvo ou seja há que ver uma hierarquia também na titularidade do processo e depois vemos a Procuradora-Geral da República seja com o comunicado seja com algumas declarações que tem feito inclusivamente hoje assumir alguma responsabilização na comunicação mas não na coordenação da investigação e portanto há ali uma eu diria que há uma coordenação diluída o que dificulta depois qualquer tipo de apuramento de responsabilização interno no Ministério Público seja por via da avaliação das práticas que estão ali como dizia o Dr. Colonia aprender com os erros e com os sucessos seja depois mais tarde uma avaliação de desempenho profissional que possa ser feita no âmbito das classificações que são feitas aos mestrados E essas classificações que são feitas aos mestrados refletem a qualidade ou a falta de qualidade dos profissionais nós estamos sempre no caso dos juízes também estamos sempre a ouvir que as classificações são sempre notas o mais altíssimas eu tenho estudado isso e tenho no âmbito dos estudos que estamos a desenvolver seja nos juízes seja nos magistrados do Ministério Público sobre o desgaste profissional o stress o burnout e nas entrevistas quer nos resultados do inquérito quer nas entrevistas verificamos que a avaliação de desempenho profissional para eles é um momento folcral importante na sua carreira e que condiciona bastante o seu desempenho profissional e as práticas de desempenho profissional e o que se verifica é muito simples o que predomina é a quantidade naturalmente que quando estamos a falar de órgãos como do CIAP aí há uma abordagem diferente mas quem está na base da pirâmide digamos assim da justiça preocupa-se com produtividade a qualidade é avaliada através de algumas peças processuais que são selecionadas e que são trabalhadas com maior vigor com maior dedicação por parte dos magistrados e portanto não reflete muitas vezes este desempenho no âmbito de um processo de investigação no caso ou numa outra área jurídica onde o Ministério Público também atua portanto temos de facto pelas notas que a gente recolhe dos dados estatísticos seja do Ministério Público seja dos conceitos superiores da magistratura e dos tribunais administrativos magistrados de topo porque são todos muito bons ou pelo menos 50% são muito bons eu diria mais de 30% bom com distinção e portanto os bons que seria o normal numa profissão para podermos distinguir aqueles que são muito bons são residuais e portanto esperaríamos um resultado em termos de desempenho do sistema judicial dos tribunais muito melhor se fosse coincidente com as notas que os magistrados têm o que significa que este sistema de avaliação também tem que ser repensado e não pode ser um fator de estresse mas um fator de melhoria do desempenho efetivamente dos tribunais mas é um fator de estresse porquê? porque não há critérios objetivos de avaliação? os critérios objetivos têm critérios subjetivos e outros mais objetivos mas não existe uma ponderação dos diferentes critérios e o que predomina é a produtividade e são os números estatísticos de despares se deixar uma interrupção sim, diga é que efetivamente isto tem a ver com aquilo que eu disse há pouco uma coisa é saber direito e construir uma arquitetura jurídica bem fundamentada outra coisa no que diz respeito à investigação é saber projetar uma investigação do ponto de vista tático e estratégico e essa parte está ausente da avaliação da avaliação porque o que é avaliado em princípio é a qualidade jurídica dos despachos e a quantidade mas também é importante para perceber exatamente isto é importante saber o seguinte eu fiz parte durante uns 3 anos do Conselho Superior do Ministério Público e na realidade a avaliação depende em primeira linha dos inspectores o que disse o doutor Coloni é verdade quer dizer é bom que a avaliação seja garantida por um órgão que é o Conselho Superior do Ministério Público que tem uma ampla maioria de magistrados do Ministério Público mas que é a maioria mas que tem uma composição variada com representantes da Assembleia da República representantes não mas esse Conselho não entra no detalhe da avaliação sim por vezes não segue a proposta dos inspectores mas a proposta dos inspectores é fundamental e os inspectores na realidade há que dizê-lo até por razões de volume de trabalho fazem uma avaliação que incide em aspectos quantitativos se é verdade e incide em peças escritas e não tanto na investigação e quanto à investigação já agora se me é permitido não queria alterar mas eu ainda queria voltar ao João Paulo Dias então se calhar falo nisso depois sim sim eu queria ainda perguntar ao João Paulo Dias se ele nota que esta em relação a esta questão da autonomia interna e das diretivas superiores hierárquicas acha que há uma cultura de desconfiança entre os procuradores em relação às hierarquias intermédias e superiores porque isso foi dito num artigo muito polémico escrito por alguém do Ministério Público que foi publicado esta semana pelo Jornal Público sente isso tem essa perceção também alguma tensão em termos das hierarquias no sentido de que são um fator de pressão e não um fator de contributo para o desempenho em termos de investigação do trabalho que o Ministério Público vai desempenhando e tem que desempenhar e portanto a tensão que existe entre quem está a desempenhar as funções ou quem está a coordenar o Ministério Público nos diferentes órgãos que o Ministério Público é composto de facto acho que falta um bocado coesão com profissão e se calhar tem a ver com também a melhor clarificação e a melhor operacionalização dos cargos de chefia dos cargos de coordenação e acho que aí como o Dr. Cluny também referiu é preciso que eles sejam dotados efetivamente não só de gerir o volume de trabalho mas em uma intervenção mais direta nos processos em termos de apoio e em termos de coordenação efetiva da investigação quando se fala de pressões sofridas pelos procuradores em relação aos seus superiores hierárquicos é no sentido do volume de trabalho não é? no sentido de haver orientações concretas não no sentido dos orientações ou seja mais produtividade não mais qualidade de investigação e portanto espera-se que das coordenações das FIAS digamos assim haja uma maior intervenção mas no sentido efetivo do desempenho profissional ou seja da investigação que o Ministério Público tem que desempenhar isso sim é um fator que provoca alguma eu diria alguma perturbação no funcionamento regular naturalmente sente-se mais em algumas áreas do que em outras portanto e a investigação criminal é por definição a área principal do Ministério Público não só em termos de bom trabalho número de magistrados afetos mas também onde existem alguns processos que são mais mediáticos e é os que geram maior tensão porque a rotina temos também a referir a rotina desenvolve-se com grande normalidade e portanto o desempenho do Ministério Público eu diria que é um bom desempenho em termos de investigação e toda a sua intervenção nas diferentes áreas jurídicas e o modelo que está eu queria também voltar um bocadinho o modelo não pode ser questionado porque há uma incapacidade ou uma dificuldade acrescida com os grandes processos ou processos mais mediáticos que envolvem determinado tipo de características ainda bem que fala nos processos o que significa só para dizer que o modelo do Ministério Público que nós temos eu pessoalmente defendo e acho que faz inveja a muitos outros países pode ser melhorado deve ser melhorado em alguns aspectos e naturalmente na investigação criminal de processos desta natureza agora não me parece que seja criável ou aceitável questionar o modelo com base na exceção porque estes processos são a exceção do desempenho do Ministério Público o António quer intervir mas eu entretanto a propósito da questão dos processos mediáticos gostava de lhes perguntar o seguinte embora todos saibamos que somos iguais perante a lei e que todos independentemente das funções que ocupam podem vir a ser investigados a verdade é que quando estão em causa altos titulares de cargos públicos ou políticos os ditos poderosos o Ministério Público faz questão de mostrar que está a investigar faz alarde nas buscas a Procuradora-Geral Adjunta Maria José Fernandes no tal artigo que eu há pouco citei fala em estridência processual eu acho que é uma bela uma bela expressão que faz um bom retrato basta lembrar as recentes buscas em casa de Rui Rio ou quando mais no tempo por exemplo a divulgação dos interrogatórios ou então o Ministro do PSD Miguel Macedo que acabou por ser declarado inocente mas que morreu efetivamente para a política António Cluny este tipo de atuação em que o Ministério Público ou os seus órgãos de polícia criminal fazem saber que aquele político X ou Y é suspeito com buscas começam já com câmaras à porta não acabam efetivamente por ser um ataque à nossa democracia eu no princípio não sei nem posso afirmar que é o Ministério Público mas vemos ouvimos e lemos não podemos ignorar não me permite dizer que é o Ministério Público que são os órgãos de polícia criminal ou que são os advogados ou seja quem for agora que efetivamente isso acontece acontece nós não podemos ignorar como disse como resolver isto podemos verificar que neste último caso não houve fugas nenhumas até à realização das diligências é público que ninguém sabia de que se estava a passar como vamos tratar esse assunto acho que ainda ninguém descobriu porque se tivesse descoberto o assunto estaria resolvido agora de facto nem o poder político consegue encontrar uma solução para ele nem o Ministério Público internamente consegue encontrar uma solução para ele porque é de facto muito difícil hoje em dia isto o número de intervenientes na sua experiência esse aspecto leva-me a colocar uma questão e que tinha a ver com uma coisa que eu queria dizer mas deixa-me só perguntar na sua experiência como no Eurojust olha só para lhe dar uma experiência pessoal que eu tive um dia acordei de manhã estava a fazer a barba e ouvi na rádio porque eu ligo sempre para a rádio de manhã faz muito bem não é televisão é só à noite e estava a ouvir e ouvi dizer que tinha a minha ordem na altura seis milhões de contos apreendidos e disse como? tinha a minha ordem? eu não sei de nada nem conheço o processo não, não cheguei ao processo fui a correr para o tribunal e estava de facto já estava lá uma multidão de jornalistas para perguntar coisas sobre uma coisa que eu nem sequer sabia que existia eu era procurador coordenador na altura chamava-se Círculo e tinha de facto um processo volumoso eu soube depois da comunicação social que esse processo existia era o primeiro processo sobre branqueamento de capitais que apareceu havia que justificar a existência de alguns organismos na altura inovadores e lá estava e portanto dava jeito dava jeito que a coisa fosse estriónica como vê essas coisas acontecem eu tenho mais histórias sobre essa história mas não as posso contar todas porque se eu não ia contar todas quando eu escrever um livro e depois já não me puderem não me puderem mover processos de difamação eu diria há muitas coisas a dizer sobre isso e isto não isenta de responsabilidade também em alguns casos estou convencido há alguns maestrados não sei porque não sejamos inocentes Inocentes Oh Rui Pereira o que é que explica que sempre que está em causa a suspeita da prática de algum facto contrário à lei por parte de um político ou titular de um alto cargo público haja sempre tanta tanta larde daquilo que está a ser feito Numa palavra a curiosidade pública como é óbvio se houver suspeitas de que o presidente ou o primeiro ministro cometeu um crime A nossa curiosidade é claramente superior Sim, mas da parte da comunicação social a questão do interesse público isso eu não duvido Agora, o que é que justifica que se comuniquem que vão ser feitas diligências Marina, repare a pergunta essencial que não está a fazer mas que está implícita é o que é que se pode fazer? E eu vou-lhe responder a isso Olha uma coisa que se fez já e agora vou puxar um pouco a brasa à minha sardinha na reforma de 2007 foi inverter a regra de secretismo do processo e essa inversão é o cumprimento de um mandamento constitucional é próprio das ditaduras o segredo ser a regra do processo se possível até ao fim até à execução da pena e é característico das democracias os processos serem públicos na reforma de 2007 a regra muito pouco compreendida é o processo ser público mas o setor não é depois o que acontece não, deixa eu só acabar a não ser que seja essencial para a investigação e para a descoberta da verdade o que nós vemos é que em muitos 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 casos o processo é declarado secreto por motivos que não têm nenhum fundamento eu podia dar-lhe sem exemplos foi-lhe dar só um olha o caso da Praia do Meco nenhuma razão para o processo ser secreto se não digamos assim eu não quero aqui ser ofensivo em relação ao OMP mas enxutar os assistentes inconvenientes e o processo foi secreto por razões que eu não conheço claro há processos em que tem de ser secreto por causa da investigação o inquérito e tudo isso mas nesses casos também há outra questão de falha que é a incapacidade de comunicação na realidade as magistraturas como as polícias estão pouco habituadas a comunicar perdão e enfrentam uma comunicação social ávida e um público muito curioso e portanto nem sempre sabem comunicar com objetividade não é para defender a sua imagem a comunicação não se deve destinar a isso mas a transmitir mensagens simples objetivas factuais por exemplo foi o que falhou neste comunicado neste comunicado o que falhou na realidade isso não tem nada a ver com o decurso do processo foi o comunicado ater-se a factos e ser estritamente objetivo deixe-me só voltar um bocadinho atrás para dizer o seguinte em relação à avaliação há uma coisa que tem de ser ponderada tudo o que foi dito é verdade mas é verdade sublinhada por este facto a carreira é apenas de duas categorias portanto tudo o que está em causa nas avaliações é uma promoção no fundo de procurador a procurador-geral-assunto e portanto essa os lugares desfias sim mas os lugares desfias dependem de atos essencialmente inscricionários não arbitrários mas dependem em grande parte dos casos da orientação da hierarquia agora nas categorias na promoção de categoria para a categoria só há esse salto e devia haver mais na minha opinião por exemplo os juízes são juízes depois tem título de honorífico certo e outra questão que em relação à autonomia ainda não foi referida e eu gostaria pelo menos deixar aqui sinalizada é a seguinte não nos podemos esquecer de que no processo de crime em muitos casos funcionam delegações de competências por vezes genéricas aos órgãos de polícia criminal atenção há muitos muitos inquéritos em que o papel do Ministério Público se confina a instaurar o inquérito porque isso tem de o fazer validar a constituição de arguidos porque tem de o fazer desde 2007 e acusar ou arquivar no fim muitas vezes fortemente influenciado para não falar em transcrições pelo relatório final da polícia portanto isto é muito comum e mais reforço a necessidade de intervenção Marina me deixasse agora aqui e fazia uma interrupção que era aquela que queria fazer a pouco eu tenho notado notei até porque estava na Eurojust e recebia colegas que iam lá fazer reuniões de coordenação e para se chegar às reuniões de coordenação era preciso obter o assentimento dos titulares dos processos obviamente que aquilo que por um lado esses colegas reivindicavam de autonomia face às hierarquias não reivindicavam da mesma maneira face às órgãos de polícia criminal com quem trabalhava e chegou a haver um ponto num caso concreto em que foi dito que precisavam da autorização de um determinado órgão de polícia criminal para fazer a reunião de coordenação desculpe isto está tudo invertido está tudo invertido não pode ser assim isto é então quem manda não é o Ministério Público porque efetivamente a hierarquia do Ministério Público não se envolve no processo e quem se vai envolver e quem tem que dar o apoio é a polícia portanto o magistrado sente-se muito mais próximo da polícia com tudo o que isso tem de bom e tom com tudo o que isso tem de mal do que de uma visão mais de magistratura destes assuntos mas próximo sem intervir materialmente próximo para receber o fruto e não para meter a mão na massa bem não deve meter porque polícias são polícias e magistrados são magistrados agora muitas vezes é uma certa distância em relação ao inquérito que também marca toda esta conversa muitas vezes não estou a dizer que seja neste caso porquê? porque isso tem resultados nefastos porque o papel do Ministério Público no julgamento é sustentar efetivamente a acusação eu não gostava que saíssemos deste programa com uma visão muito negativa da justiça não, eu espero que saímos com uma visão realista sr. doutor atenção porque constitucionalmente e na construção do Código de Processo Penal há uma verdade que nos salva digamos assim e que é muito importante é que não há processo de crime em Portugal que não seja instaurado pelo Ministério Público os juízes não condenam a escolha nem há Ministério Público que condena só os juízes condenam portanto duas magistraturas que são totalmente independentes uma da outra concorrem para o exercício do poder punitivo do Estado isto é muito importante e portanto isto não é matéria que possa ser subvertida agora a nossa discussão centra-se no exercício da ação penal e nas condições em que é exercida pelo Ministério Público o que não põe no conjunto o sistema de justiça claro eu queria ouvir o João Paulo Dias sobre este aspecto que entretanto enfim foi um bocado ultrapassado já mas gostava de o ouvir sobre esta questão da forma estriónica não sei se foi essa a expressão da procuradora estridente com que atua o Ministério Público por vezes ou quando estão em causa altos titulares de cargos públicos pergunto-lhe se tem esta perceção também e se o Ministério Público porque há muita gente que diz se vê como uma espécie de reserva moral da nação em contraponto a uma classe política genericamente amoral e corrupta não creio que seja essa a visão pelo menos da maioria da classe até porque estão muito funcionalizados e eu diria até demasiado funcionalizados nas suas funções no exercício das funções para pensar nesses termos mais políticos quando tínhamos uma magistratura se calhar mais politizada nos tempos em que entrou o doutor António Colunipo à magistratura do Ministério Público agora sem dúvida que não há instituições impolutas em termos de fugas de informação e portanto como há muitos intervenientes e várias instituições nunca conseguimos perceber bem às vezes identificam-se os autores e esses deviam ser bem responsabilizados mesmo em termos disciplinares e é difícil de perceber de onde é que vem a fuga da informação naturalmente isso não ajuda à credibilização e estamos a falar mais uma vez de meia dúzia de processos são aqueles que levam o interesse e a curiosidade que o doutor Rui Pereira aqui referia agora eu queria também realçar uma coisa neste processo que já ouvi algumas pessoas a referi-lo mas para mim como observador me chama muita atenção que é por um lado temos o Ministério Público que conseguiu uma descrição total nesta investigação até o momento em que fez as detenções e as buscas e a ausência da Polícia Judiciária que é um denominador bastante importante para vermos em processos ou investigações anteriores onde esteve presente e acho que isto é importante perceber discutir e colocar os órgãos competentes em diálogo porque isto é grave se for necessário que volte a acontecer novamente em futuros processos com estas naturezas mas também é grave que tendo nós uma polícia com as aptidões da Polícia Judiciária não a utilizemos num processo desta natureza a minha leitura sociológica diria que o Ministério Público não confiou na Polícia Judiciária neste caso é tão simples como tudo isso e acho que é uma verdade lá para a Alice toda a gente percebeu aqui neste processo se calhar não a verbalizam muitas vezes por algum respeito institucional mas não confiou e se não confiou há que perceber porque isto sim é grave não é só neste caso mas em futuros casos porque temos uma Polícia Judiciária que é reconhecidamente qualificada e se calhar em termos de investigação temos uma Ministra do Ministério Público que ainda precisa de qualificar-se em técnicas de investigação e de coordenação e esta sim é uma questão que merece a intervenção da hierarquia e a reflexão da hierarquia das hierarquias da Polícia Judiciária do Ministério Público e do Governo naturalmente porque é uma situação sui generis que a Polícia o órgão de Polícia Judicial qualificado para coadjuvar o Ministério Público nesta investigação não se teve envolvido desde o início Rui Pereira o que é que a resposta dada é curioso compreender a resposta dada pela hierarquia a resposta dada pela Senhora Procuradora-Geral se eu bem compreendi que é a resposta habitual nessas situações é a seguinte há casos em que o próprio Ministério Público avoca a investigação e portanto não há um órgão Polícia Criminal é coadjuvá-lo bem o que é uma situação altamente altamente enigmática quer dizer em processos tão complexos dispensar-se a coadjuvação de um órgão de Polícia Criminal é um pouco abstruso mas isso é para justificar na realidade o afastamento da Polícia Justiciária eu aí concordo completamente com o que foi dito acho que o Ministério Público e a Polícia Justiciária têm de sentar para compreender isto porque é difícil perceber que num processo desta natureza não haja digamos assim uma ação concertada do Ministério Público e da Polícia Justiciária que tem competência reservada para a investigação e soa muito a desculpa de facto vir a conversa de que se dispensa o órgão de Polícia Criminal deixa-me dar um após a isto este tipo de questões que se verificam muitas vezes entre a Polícia Justiciária e a Ministério Público e não só tem uma tradução a nível internacional a nível europeu por exemplo entre a Europol e a Eurojust estes género de questões estes género de questões não são tipicamente portuguesas são são de polícias europeias do resto da Europa também é porque o problema é diferente é que a maneira como se olha para o processo do lado da magistratura e do lado da polícia correspondem a leituras diferentes a polícia quer assegurar imediatamente ao cidadão a paz pública e portanto quanto mais propaganda mais difundir que atuou que prendeu que fez mais cumpre a sua missão de assegurar a paz pública o Ministério Público não está aí para fazer isso está para procurar um outro tipo de verdade que possa ou não ser com validade em juízo são duas maneiras de olhar para o processo com preocupações com essa tua digamos assim se me permites visão muito elegante para justificar a situação se nós chegarmos à conclusão de que é impossível por causa disso Ministério Público e Polícia Justiciária atuarem concertadamente num processo desta gravidade é igualmente grave é grave exatamente e temos que encontrar soluções isso é uma disfunção terrível eu só dei este exemplo europeu porque é verdade claro eu sei é verdade quer dizer não são problemas estritamente domésticos é uma questão que se coloca e por exemplo que os espanhóis também têm muitas vezes estas questões são não só de protagonismo institucional mas também de mostrar serviço digamos assim num momento em que também estamos a repartir o bolo do orçamento e portanto todos sabemos temos que mostrar perante a escassez que existe no sistema judicial incluindo os órgãos de polícia e cardiminal naturalmente onde se mostra mais serviço é aquilo que a gente pode reclamar dizer que precisamos mais meios para ter mais sucesso ora muito bem e portanto estamos aqui diferentes perspetivas com diferentes atores onde naturalmente pode haver também outro tipo de interesses lícitos ou menos lícitos ou ilícitos por trás agora que existe uma dificuldade efetiva existe e que é preciso que as instituições competentes ilícitos esperemos que não haja que estamos a falar quantos anos é que eu ouvi esta polémica ou seja então temos de terminar sabe quantos anos é que eu ouvi esta polémica da Eurojusto versus Europol durante os nove anos durante os nove anos que lá estive o em nome da lei tem de ficar por aqui bom fim de semana e boa semana regressamos no próximo sábado ou meio dia na Renascença mas estamos sempre nas plataformas de podcast em nome da lei e aí e aí a e aí Legenda Adriana Zanotto